Novo Cântico, número 351, Belas Palavras de Vida. Que alegre são, que alegre são, essas palavras de vida. Que alegre são, que alegre são, essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá, belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegre são, que alegre são, essas palavras de vida. Que alegre são, que alegre são, essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vive e fica, e nos purifica. Que alegre são, que alegre são, essas palavras de vida. Que alegre são, que alegre são, essas palavras de vida. Amém.